Ela tem um jeito diferente de fazer amor Uma peça de piseiro que a gente se encontrou Falou tantas palavras lindas pro meu coração Ele não preocupou com a decepção Ela foi descendo, ela foi quicada, ela foi mexida Do diva tá foi pro chão de cabelo, ô tome, 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 taca Meu coração não quer saber de amor, de piseiro Na pisadinha essa malança, eu catei origem Ela tem um dom de fazer amor, ô tome, tome, taca Meu coração não quer saber de amor, de piseiro Na pisadinha essa malança, eu catei origem Ela tem um dom de fazer amor, ô tome, 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 taca Meu coração não quer saber de amor de pizê Na pisadinha essa malança eu captei o origem Ela tem um dom de fazer de amor Ô, come, come pra cá Ô, bora, malança A pisadinha vai no sentido Brasil Para meu parceiro de deixe, chaga, filho E ela tem um jeito diferente de fazer amor Numa peça de vizê que a gente se encontrou Falou tantas palavras lindas pro meu coração Ele não preocupou com a decepção Ela foi descendo, ela foi tigando, ela foi descendo devagar Foi puxando de cabelo Ô, come, come, come pra cá Meu coração não quer saber de amor de pizê Na pisadinha essa malança eu captei o origem Ela tem um dom de fazer de amor Ô, come, come pra cá Meu coração não quer saber de amor de pizê Na pisadinha essa malança eu captei o origem Ela tem um dom de fazer de amor Ô, come, come pra cá Meu coração não quer saber de amor de pizê Na pisadinha essa malança eu captei o origem E ela tem um dom de fazer de amor Ô, come, come, come pra cá Esse é Marquinhos, o pai do pizê Filmar Ferreira Divulgações E olha quanto tempo passou Depois daquele dia E o destino reaproximou A gente, minha linda Queria te tocar, mas não deu Um beijo, mas não aconteceu E o coração acelerado bateu Oh, minha neguinha foi bom Oh, minha neguinha foi bom te encontrar Oh, minha neguinha, vamos juntos ficar Olha, eu só quero o seu amor E se você dizem que sim Fala aí pra mim Vamos ver o que a gente ainda não viveu Vamos ver o que a gente ainda não viveu E se você dizem que sim Fala aí pra mim Vamos ver o que a gente ainda não viveu Eu quero o seu amor Eu cuido de você E você cuida de eu Bora lançar Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Pra tocar no seu coração Pode dançar, pode dançar E olha quanto tempo passou Depois daquele dia E o destino reaproximou A gente, minha linda Queria te tocar, mas não deu Um beijo, mas não aconteceu E o coração acelerado bateu Oh, minha neguinha foi bom te encontrar Oh, minha menina Vamos juntos ficar Olha, eu só quero o seu amor E se você dizem que sim Fala aí pra mim Vamos ver o que a gente ainda não viveu Eu quero o seu amor Eu cuido de você E você cuida de eu E se você dizem que sim Fala aí pra mim Vamos ver o que a gente ainda não viveu Eu quero o seu amor Eu cuido de você E você cuida de eu Bora cantar E se você dizem que sim Fala aí pra mim Vamos ver o que a gente ainda não viveu Eu quero o seu amor Eu cuido de você E você cuida de eu Oh, 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 oh Filmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins E ela vem em mim porque quer dançar, quer dançar, porque sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar, quer dançar, porque sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem namorar, eu não, eu vou pra curtição E ela vem namorar, eu não, eu vou pra curtição Seu namorado não sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Mas ela vem em mim porque quer dançar, quer dançar, porque se dança Seu namorado não sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar, quer dançar, porque se dança Seu namorado não sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela tem namorado não, eu vou pra curtição E ela vem em mim porque quer dançar, quer dançar, porque se dança Seu namorado não sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ah ela vem em mim porque é quem dança, quer dança porque sei dança Su namorado sabe nada, vai ele dançar, vai ele dançar Ah ela vem em mim porque é quem dança, quer dançar porque sei dançar Su namorado sabe nada, vai ele dançar, vai ele dançar Chama não privilegio, chama, chama no excello Amizadinha é belo Amizadinha é do amor Esse é Marquinhos, o pai do piseiro Falando de amor Olha que sai a casa amiguinha Pra curtir uma paladinha bonitinha Só pazinho Numa festa de vaquejada Curtindo com a moçada Avisei ela dançando E ela é uma murena tão bonita Cabelo soltinho, batendo na cintura A sorte tava com a gente Hoje eu quero te amar Ela deitou na minha cama Já tá dizendo que me ama Provou o beijo do vaqueiro E tá pegando até misgrama Ela deitou na minha cama Já tá dizendo que me ama Provou o beijo do vaqueiro E tá pegando até misgrama Rapizadinha é da dançante do Brasil Esse é Marquinhos, o pai do piseiro Olha que sai a casa amiguinha Olha que sai com as amiguinhas Pra curtir uma paladinha Onde tinha só pazinho Uma festa de vaquejada Curtindo com a moçada Avisei ela dançando E ela é uma murena tão bonita Cabelo soltinho Cabelo soltinho, batendo na cintura A sorte tava com a gente Hoje eu quero te amar Ela deitou na minha cama Já tá dizendo que me ama Provou o beijo do vaqueiro E tá pegando até misgrama Ela deitou na minha cama Ela deitou na minha cama Já tá dizendo que me ama Provou o beijo do vaqueiro E tá pegando até misgrama Ela deitou na minha cama Já tá dizendo que me ama Provou o beijo do vaqueiro E tá pegando até misgrama É pra tocar no paredão Paredão Amor Jair O teco do Jair Pra tocar no centro Eu vou dançar Esse é Marquinhos O baile do fezerão Eu até tentei virar o jogo Mas de fato não adiantou Até que arrumei um algo novo Pra tentar curar tanto essa dor Você não tá nem aí E tudo que eu faço O coração tá quebrado Tá me causando estrago E te amar Dói, dói, dói demais Correr atrás de quem não corra atrás Correr atrás de quem não corra atrás E te amar Dói, dói, dói demais Correr atrás de quem não corra atrás Correr atrás de quem não corra atrás Isso é Marquinhos Na pesadinha mais Da pesadinha mais Dança aqui do Brasil Falando de amor Eu até tentei virar o jogo Mas de fato não adiantou Até que arrumei um algo novo Pra tentar curar tanto essa dor Você não tá nem aí Nem tudo que eu faço Nem tudo que eu faço O coração tá quebrado Tá me causando estrago E te amar Dói, dói, dói demais Correr atrás de quem não corra atrás Correr atrás de quem não corra atrás Correr atrás de quem não corra atrás E te amar Dói, dói, dói demais Correr atrás de quem não corra atrás Correr atrás de quem não corra atrás É pra tocar No parretão do seu coração Isso é Marquinhos O pai do piseiro Falando de amor Isso é Marquinhos O pai do piseiro Pra tocar no seu coração Eu vou fazer de tudo pra reconstruir você Vem dar só uma chance Eu posso fazer valer a pena O cheiro ainda está aqui na nossa cama Chega da nó no coração O seu nome ele chama E nas noites escuras Eu vou pedir pra lua Onde você tiver Os anjos vão te guardar E cuida de você pra mim O vidro quando quebra não colar jamais O amor quando a capa não volta atrás Menino eu tô a ponto de enlouquecer Eu quero seu amor baby voltar pra mim A nossa história não pode acabar assim Menino eu tô a ponto de enlouquecer O vidro quando quebra não colar jamais O amor quando a capa não volta atrás Menino eu tô a ponto de enlouquecer Eu quero seu amor baby voltar pra mim A nossa história não vai acabar assim Menino eu tô a ponto de enlouquecer Por você Eu vou fazer de tudo pra reconhecer você Menino eu tô a ponto de enlouquecer Menino eu tô a ponto de enlouquecer Menino eu tô a ponto de enlouquecer E cuida de você pra mim O vidro quando quebra não colar jamais O amor quando a capa não colar jamais O amor quando a capa não volta atrás Menino eu tô a ponto de enlouquecer 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 Eu quero seu amor baby voltar pra mim A nossa história não vai acabar assim Menino eu tô a ponto de enlouquecer Por você Oh paixão Dança, dança, dança Códio Oh É pra tocar no paradão, paradão, paradão Galera da RF Motos Chamando o viseiro meu irmão Bota mais um réu de sonho, vai Almeida mais um pouquinho Oh Oh Pensei no caboclo apaixonado Oh Forró mulher Que se veja gelada Pensei no caboclo apaixonado Oh Paredão de sonho grave Tocando no talo Pensei no caboclo apaixonado Oh Forró mulher Que se veja gelada Pensei no caboclo apaixonado Oh Paredão de sonho grave Tocando no talo Chegou o fim de semana Em casa eu não vou ficar Hoje é sexta-feira Olha forró do interior É bom demais Nós gostamos do viseiro forró do bom A gente faz Mulha se veja gelada E para então de som Forró do tum-tum-tum É assim que fica Forró da canção do interior É bom demais Nós gostamos do viseiro forró do bom A gente faz Mulha se veja gelada E para então de som Nós gostamos do viseiro Pensei no caboclo apaixonado Porró da canção do viseiro forró do bom O pareira onde sonho grave Tocando no talo Pensei no caboclo apaixonado Oh Forró mulher Cerveja gelada Pensei no caboclo apaixonado Oh O pareira onde sonho grave Tocando no talo Chegou o fim de semana Em casa eu não vou ficar Faz na sexta-feira Olha forró do interior É bom demais Nós gostamos do viseiro forró do bom A gente faz Mulha se veja gelada E para então de som Forró do tum-tum-tum É assim que fica Olha forró do interior É bom demais Nós gostamos do viseiro forró do bom A gente faz Mulha se veja gelada E para então de som Forró do tum-tum-tum É assim que fica Olha forró do interior É bom demais Nós gostamos do viseiro forró do bom A gente faz Mulha se veja gelada E para então de som Forró do tum-tum-tum É assim a som Olha forró do interior É bom demais Nós gostamos do viseiro forró do bom A gente faz Mulha se veja gelada É pra galera balançar, balançar Só no meio de um, só no meio de um Para meu parceiro, mano, é da fanificadora Que delícia! Amor Família Essa foi a sua opção, a sua última ligação E eu não tenho nada pra falar E o mundo girou, 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 girou Olha onde é que eu tô Numa peça de pesadinha Aqui no interior não tem sinal pra ligação O zap não conectou Quando eu tava te ligando, soltava a caixa postal Vai tentando, vai tentando, até voltar o sinal Numa peça de pesadinha Aqui no interior não tem sinal pra ligação O zap não conectou Quando eu tava te ligando, soltava a caixa postal Vai tentando, vai tentando, até voltar o sinal E vai tentando, vai tentando, até voltar o sinal Quando a gente ama de verdade Não é deixando outra boca que deixa de amar Essa foi a sua opção, a sua última ligação E eu não tenho nada pra falar E o mundo girou, 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 girou Olha onde é que eu tô Numa peça de pesadinha Aqui no interior não tem sinal pra ligação O zap não conectou Quando eu tava te ligando, soltava a caixa postal Vai tentando, vai tentando, até voltar o sinal Numa peça de pesadinha Aqui no interior não tem sinal pra ligação O zap não conectou Quando eu tava te ligando, soltava a caixa postal Vai tentando, vai tentando, até voltar o sinal Numa peça de pesadinha Aqui no interior não tem sinal pra ligação O zap não conectou Quando eu tava te ligando, soltava a caixa postal Vai tentando, vai tentando, até voltar o sinal E tá sofrendo o bebê Chamando o piseiro, chamando a abração Isso é Marquinhos, o pai do piseiro Para meu parceiro de olho, lava jato e lanchonete, os perritos E esse é o novo hit pra novinha balançar Ou ela vai mexer, ou ela vai quicar O pai batendo sua raba na frente do paredão Se você quer dançar piseiro, tom, 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 tom E esse é o novo hit pra novinha balançar Ou ela vai mexer, ou ela vai quicar O pai batendo sua raba na frente do paredão Se você quer dançar piseiro, tom, tom, tom Bate novinha, o bumbum no chão, vai tremendo a raba Em cima do paleta, eu disse, bate novinha O bumbum no chão, vai mexer na raba Na frente do paredão, eu disse, bate novinha O bumbum no chão, vai tremendo a raba Na frente do paleta, eu disse, bate novinha O bumbum no chão, se você canaçar piseiro, tom, tom, tom Bora balançar Alô meu parceiro, raba Chapa no piseiro, menininho E esse é o novo hit pra novinha balançar Ou ela vai mexer, ou ela vai quicar O bumbum no chão, vai batendo sua raba na frente do paredão Se você quer dançar piseiro, tom, tom, tom E esse é o novo hit pra novinha balançar Ou ela vai mexer, ou ela vai quicar Ou ela vai batendo sua raba na frente do paredão Se você quer dançar piseiro, tom, tom, tom Bate novinha O bumbum no chão, vai tremendo a raba Em cima do paredão, eu disse, bate novinha O bumbum no chão, vai acendo a raba O bumbum no chão, vai batendo a raba Na frente do paredão, eu disse, bate novinha O bumbum no chão, vai tremendo a raba Em cima do paredão, eu disse, bate novinha O bumbum no chão, vai batendo a raba Em cima do paredão, eu disse, bate novinha O bumbum no chão, se você quer dançar piseiro, tom, tom É pra tocar no paredão, paredão, paredão Carreg�� Chí negatively, avam liar Diz, bate novinha Chegou sexta-feira, olha só como não está Só com a lua, só com a lua Isso é Marquinhos, como vai no vencer Bora balançar Olha, chega o fim de semana, tem mensagem da galera Chamando pra tomar uma e dançarem esse porró No meio da mulherada, só tomando uma gelada Hoje eu não vou ficar só É só meu minutinho, é só meu viseiro Carrado nessa molina, vou fazer o mesmo tempo É que nós gosta do viseiro Dança por rosa e com a mulherada Bem grudadinho e tomando uma gelada Sexta o menininho, olha como que não está É que nós gosta do viseiro Dança por rosa e com a mulherada Bem grudadinho e tomando uma gelada Sexta o menininho, olha como que não está Chamando o viseiro, chamando o viseiro Pra essa menina, galera que gosta de curtir com a rogada Chegou o fim de semana, sabe o bem, sabe o bem E a galera do chapéu Olha, chega o fim de semana, tem mensagem da galera Chamando pra tomar uma e curtir esse porró No meio da mulherada, só tomando uma gelada Hoje eu não vou brincar só É só meu viseiro É só meu viseiro Carrado nessa molina, vou fazer o mesmo tempo É que nós gosta do viseiro Dança por rosa e com a mulherada Bem grudadinho e tomando uma gelada Sexta o menininho, olha como que não está É que nós gosta do que? É que nós gosta do viseiro Dança por rosa e com a mulherada Bem grudadinho e tomando uma gelada Sexta o menininho, olha como que não está É que nós gosta do viseiro Dança por rosa e com a mulherada Bem grudadinho e tomando uma gelada Sexta o menininho, olha como que não está É que nós gosta do viseiro Dança por rosa e com a mulherada Bem grudadinho e tomando uma gelada Sexta o menininho, olha como que não está Olha a Santa Feira, e a galera balança, balança Para o parceiro Ramon, que foi no dozinho irmão Alô, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar Essa é a Santa Feira, você vai barriar Alô, moçada Olha o bate-tudo, meu solzão Olha a Santa Feira, que é a balança, balança Só roda o minutinho, só roda o minutinho Chegou sexta-feira, olha só como lançar Só tomando uma com os amigos A semana inteira do trabalho para casa Hoje nós pode tomar uma Olha que o som já tá ligado, um velho grave tá Não tá chamando a bota, que é pressão Alô, o final de semana chegou Olha em casa que eu não vou ficar Essa é a Santa Feira, você vai barriar Eu disse amor, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar Essa é a Santa Feira, você vai barriar Eu disse amor, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar Essa é a Santa Feira, você vai barriar Olha que chegou sexta-feira, olha só como lançar Só tomando uma com os amigos A semana inteira do trabalho para casa Hoje nós pode tomar uma Olha que o som já tá ligado, um velho grave tá Não tá chamando a bota, que é pressão Alô, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar Essa é a Santa Feira, você vai barriar Eu disse amor, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar Essa é a Santa Feira, você vai barriar Eu disse amor, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar Essa é a Santa Feira, você vai barriar Esse é a Santa Feira, você vai barriar Esse é o final de semana chegou Esse é o final de semana chegou Esse é o final de semana chegou Esse é o final de semana chegou